E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG com produtos lançamentos com mais uma box promo endereçada a um Pokémon específico, dessa vez mais um aqui se tratando da região de Unova, porém dessa vez um dos Pokémons que são fusão, né? Seria fusão mais ou menos ali através do DNA do Restiran com o Kyurem. Então aqui nós temos Kyurem Branco GX, é literalmente isso, bem seco, apenas o nome da carta mesmo do Pokémon, o nome dessa box de Dragões Soberanos. Se você quer comprar essa box ou uma box de produtos premium de Pokémon TCG, eu vou colocar o link da loja oficial da Copag aqui nesse vídeo, a Copag envia para todo o Brasil e lá já vai ter todos esses produtos para você, tá bom? Então aqui do outro lado está aqui uma fusão de opostos, então aqui está tratando com o termo fusão mesmo dos Pokémons, eu não sabia se oficialmente, pela própria lore, pela própria história do Pokémon mesmo, chamava de fusão. Eu sei que tem a ver com o DNA dos dois, o Kyurem é meio que um dragão incompleto e ele se junta ali com o Zekron, ele vai virar ali o Kyurem Preto ou ele pega e se fusiona com o Restiran e vai virar o Kyurem Branco. Essa box específica é do nosso garotinho Kyurem Branco, onde ele mantém aí os pelos e tudo mais do Restiran, claramente é a fusão com o Restiran. Vamos lá, que é uma box premium, ela vem grandona, vem cheio das coisas, bonitona, sempre imponente, se tiver embalada como presente aí, né, para você dar, para você, né, chegar em algum lugar, às vezes é festa de aniversário de algum colega do seu filho, né, nesse finalzinho de ano você está meio que preocupado o que comprar ou o que não comprar, essas boxes elas são sempre imponentes e o acriançado sempre gosta. Então, eu vou começar desmembrando esse produto aqui, para eu poder mostrar para vocês exatamente o que vem, porque aí a gente consegue mostrar com mais calma aqui, porque senão a caixa é muito grande, inclusive para a gente enquadrar na câmera. Então vou mostrar com calma. Pronto. Vou começar falando do nosso amigo, Kyurem Branco GX, ele vem aqui na versão Full Art, tá, com, tem detalhes aqui e tudo mais, alto relevo, eu acho que no vídeo você vai conseguir ver esses detalhes, cara, de textura que a carta tem. É bem, bem bonito isso, viu, a carta Full Art. Então tá aqui o Kyurem Branco, 190 de vida, um pokémon básico, dragão, e ele é uma carta promocional da 5-1 Graphics, número 141. Então se você quiser essa carta, se você coleciona cartas promos de Soilua, igual eu um dia já colecionei, mas ficou muito difícil para mim fazer, cara, é muita carta, é muito trem, mas é uma coleção extremamente linda. Então, se você quer essa carta, ela é exclusiva desse produto, dessa box, você vai ter que comprar uma dela para você colecionador. Agora, com cunho competitivo, essa carta é uma carta que não vai chamar tanto assim a sua atenção, mas para você que joga casualmente e gosta de pokémon lendário, tá na hora, né, principalmente dragão, né, velho, acaba que é um dos tipos mais legais que existem aí de pokémon. Bom, o Kyurem Branco GX, ele tem, por uma energia de fogo, o ataque chamado Triturar, ele causa 40 de dano, o dano desse ataque não é afetado por qualquer efeito no pokémon ativo do seu oponente. Bom, 40, então, passa por cima. É, tá sendo uma característica bem padrão, né, das cartas dragão, eles estão passando por cima mesmo, assim, eles estão ignorando efeitos dragões, estão, estão, estão onando aí nesse, nesse meta. Por uma energia de fogo e uma de água e uma incolor, ele dá um lâmina devastadora para 80 de dano mais, e esse ataque, se esse pokémon tiver qualquer contador de dano nele, esse ataque causará 80 de dano a mais. Ou seja, se você for uma energia de fogo, uma de água, uma incolor e paga qualquer uma dessas energias com uma rainbow, que quando você coloca no pokémon ela vale como qualquer tipo, e esse pokémon toma 10 de dano, você já está com 3 energias batendo 160 de dano no seu oponente. Se você colocar uma faixa escolha, é 190, né, e já vai começando aí a completar. Por uma energia de fogo a mais, ele dá o super nova do dragão GX. Ele dá 200 de dano, o pokémon ativo do oponente agora está paralisado e queimado. Ou seja, esse queimado, galera, entre os turnos, a regra do queimado fala que quando você passa para o seu oponente, ele toma 20 de dano e ele joga cara ou coroa. Se der cara, ele sai do status queimado. Porém, esses 20 de dano é garantido pela regra básica. Então é como se esse ataque desse 220 de dano, o que é extremamente suficiente para você nocautear qualquer coisa. Chega a ser praticamente inútil esse status deixar paralisado o pokémon do oponente. Mas vai que você precisa deixar paralisado, não é mesmo? Vai que até uma ajuda aí no seu spreadzinho, você põe 220 de dano na mesa, não morre, não é nocauteado o pokémon do seu oponente e você ainda consegue mover esses danos. Pode ser que seja algo bem interessante. Temos aqui o nosso jovem Kyurem Branco e a outra carta que vem garantida nessa box é o Sr. Kyurem. Está aqui holográfico. Linda, 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 linda a arte dessa carta, o Kyurem. 130 de vida, ele é uma carta promocional número 142, tá? Então, mais uma vez aí, a única forma de você conseguir essa carta é comprando a box. E aí você já ganha as duas cartas logo, né? Obviamente. Então temos aqui por duas energias incolores, ele dá o ultra de 20 de dano mais 10 para cada marcador de dano nele. Bem clássico dos dragões, isso aí desde a Black and White, Kyurem, Reshiram e Zekron tem esse ultra. Temos aqui por duas energias de água e o Minkolor, ele dá o lança de gelo para 100 de dano e causa 20 de dano a um dos pokémon no banco do seu oponente. Então ele bate esse 100zão, lança quando é lança, cara. É tipo, eu sempre imagino assim, ó, ele vai dar uma lança de gelo, ele joga a lança no pokémon ativo do oponente, dá 100 de dano nele, porém a lança meio que atravessa o pokémon do oponente. E aí a pontinha da lança pega e bate em outro pokémon do banco, aí causa 20 de dano naquele pokémon do banco. Eu gosto de imaginar as partidas de pokémon TCG assim, sabe, os golpes, por isso que eles têm certos efeitos. Então tá aqui a lança de gelo, ali atravessando o pokémon do seu oponente, causando 20 a 1 pokémon do banco dele. Então tá aqui Kyurem Branco, Kyurem, e temos uma carta Jumbo do Kyurem Branco, a mesma coisa, com a mesma textura, deixa eu ver se eu consigo focar ela. Kyurem Branco tá aqui, toda a textura dela, todos os efeitos, o foil, esse... É meio um mosaico, né, no fundo ali, aquelas vidraças, uma vidraça ali feita de mosaico, toda douradona ali no fundo. E ele tem esse foil wave aqui, todo na vertical, e mais esses... Esses mosaicos aí no fundo, bem bonito, você vai ter aí a sua carta gigante, ela é bem grande, viu, e é bem massa de ter isso daqui. Brilha, tudo massa, fundo oficial, bem da hora. Pode jogar com essa carta, Tio Sam? Não, mas você pode colocá-la de decoração aí na sua casa. Aqui vai vir um código pra você usar no Pokémon que seja online, e esse código, ele vai deixar você ganhar tudo isso que você ganhou até agora nessa box, tá? O Kyurem, por exemplo, e o Kyurem Branco na sua conta de Pokémon que seja online. A partir de agora, mudo meu produto pro seu, vai ser uma parte randômica, até aqui tudo nosso vai ser igual, inclusive ganhar os 6 boosters, porém o que vai vir nos meus 6 boosters é diferente do que vai vir no seu booster, tá bom? Então vamos aqui abrir, começar, vamos ver se eu venho, atiro pelo menos um ultra rara dentro desses 6 boosters. Dragões Soberanos, mais uma vez lembrando aqui vocês, caso seja a primeira vez que você tá assistindo o unboxing dessa coleção, essa coleção não tem booster box, os boosters dessa coleção só vem em produtos premium, tá? Temos aqui um Bagon, um Horsea, um Gratini bonitão, um Fione, um Turtonator e um Sidra Reverse Olo. E aqui vai um código pra vocês, oferecimento da Copag. Vamos lá, retirando. Vamos ver aqui o que a gente consegue aqui, temos um senhor Darumaka. Mashcarp, Jungmo, Milotic. Uou, boia de substituição dourada, secreta rara, cara. Uau, hein? Aqui do senhor Yoshinobu Saito. Caramba, é amigo do Saito lá, a carta pra você ver que ela é uma secreta rara. Ela é a carta de 77 de 70 cartas na coleção. Uai, Tio-san, como isso é possível? Ela é uma parte extra da coleção, ela vem toda dourada, cara. Olha aí, velho, olha a textura dessa carta. Caramba, tiramos uma carta secreta rara da box. Puts, muito massa. Boia de substituição. Tá aí. Se você usar poucas cópias, às vezes, é uma carta boa aí de você já ter aí na sua coleção pra brilhar muito, né, no seu deck. Mais um código aqui pra vocês. Será que eu ainda consigo abrir mais uma ultra rara no meio desses quatro boosters dos Dragões Soberanos? Vamos, dessa vez, eu meio cedo, né? Vamos torcer pra que sim. Tenham aqui um Suablo, um Trapinche, um Bagel, uma Boia de substituição e um Altaria Holográfico com Canção do Combate que aumenta 20 de dano de todos os pokémons ativos contra ataques de... Meu Deus, aumenta 20 de dano dos seus pokémons dragão contra o pokémon ativo do seu oponente. Ufa! Caramba, é exatamente isso que ela faz. Temos aqui energia de água e um código. Rapaz, tem hora que é muito loucura. Você começa a ler a carta só por cima, fazendo aquela leitura dinâmica. Veio um ultra rara aqui, veio um ultra rara aqui. Temos aqui o Sr. Wishwashi, Suablo, Torchic, Torturator e... Uma Kingdra GX regular, cara. Tá aí. Jato d'água, impulso reverso e Turbilhão GX 230 de vida com uma energia de grama. Caramba, duas ultra raras, hein, já nessa box. Essa box do Kyurem Branco tá meio embaçada, hein, cara. E eu vou se confessar pra vocês, eu não lembrava do efeito dessa carta. E eu tô achando bom o Kyurem Branco. Eu achei bom o texto dele. Esse lance de bater 160 aí, ela pareceu interessante. Vou querer testar isso depois. Temos aqui o Sr. Feebas, Hakmo, um Charmander, um Kombus Kain, um Feraligator holográfico e uma energia psíquica. É isso. Tá aqui o código pra vocês. E vamos pro nosso último booster de dragões soberanos com Charizard, que não é dragão, mas ele é amigo nosso. Então a gente aceita ele tá aqui, não tem problema. Temos aqui o Sr. Horsey. Temos um Corsola, um Darumaka, um Sidra, uma Grifa de Dragão e um Magikarp Reverse Olo. Bom, não é uma das melhores cartas pra ver Reverse Olo, mas se você coleciona Magikarps, eu imagino que sim. Inclusive essa arte totalmente minimalista, né? Do Sr.? Qual é o nome desse ilustrador? Sr... Não, eu estou apanhando muito pro foco aqui, mas é o Sr. Sekio. Sekio é o nome correto dele. Ok. E o último booster aí pra vocês, de dragões soberanos, código pra vocês usarem na sua conta online. Bom, na minha opinião, veio bem da hora, né, cara, esse loot aqui. Porque aqui a gente finaliza com Kingdra e temos a boia de substituição secreta rara. Mais do Kyurem, Kyurem Branco, acho que foi bem da hora esse loot aqui, né, velho? Não tem como reclamar muito disso. Na minha opinião, veio bem bonita aqui essa box aqui pra nós. Cara, bom, é isso. Espero que todos vocês tenham gostado desse unboxing, mais um review, mais um produto lançamento e tenha te ajudado a tomar a decisão se você precisa ou não desse produto no Pokémon TCG. Precisando, o primeiro link vai te levar pra loja oficial da Copag, onde tem toda a linha de produtos de Pokémon TCG pra você e eles enviam pra todo o Brasil, beleza? Bom, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, aquele abraço e brofish dos brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais! Tchau, tchau!